Cheirou, cheirou, cheirou Cheirou, 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 cheirou Aí cheirou a lei que queimava Foi no pé de nosso Senhor Aí cheirou a lei que queimava Foi no pé de nosso Senhor Cheirou, cheirou, cheirou Cheirou, cheirou, cheirou Cheirou, cheirou, cheirou Aí cheirou a lei que queimava Foi no pé de nosso Senhor Mas cheirou a lei que queimava Foi no pé de nosso Senhor Queimava cheirou, cheirou, cheirou Queimava cheirou Tchau, tchau. Tchau.